Em Brasília, os deputados do PT aprovaram hoje o apoio à candidatura de Baleia Rossi do MDB à presidência da Câmara. A decisão foi apertada, 27 votos a favor de Baleia e 23 por uma candidatura própria no bloco de oposição. O PT tem a maior bancada da Câmara, com 56 parlamentares. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, deve disputar a presidência da Câmara em fevereiro contra o líder do Centrão, Arthur Lira, do PP, que tem apoio de Bolsonaro.